Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 29 de março de 2023, começa agora o Câmara Notícia, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776, ou você tem a opção de enviar a sua mensagem através do nosso QR Code, está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera, como se fosse tirar uma foto, e você aponta para este QR Code, porque aí já aparece uma mensagem na tela do seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e manda a sua mensagem. Confira a partir de agora, os destaques de hoje. Vereador Aguida Calisto questiona a Prefeitura sobre duplicação da rodovia Miguel Melhado. Vereador Permínio Monteiro protocola projeto de lei para a criação de campeonato oficial de skate para crianças e jovens em Campinas. Frente Parlamentar da Legislação Urbana discute mobilidade por bicicleta, como promotora da cidade saudável e a universidade. E o quadro É o Bicho mostra a história do Luiz Fernando Prestes, que viaja de bicicleta pelo mundo e na garupa com um cachorro. E a gente abre a edição de hoje com as notícias aqui da Metrópole de Campinas, porque a Indec realizou uma nova operação piloto chamada Direita Livre, lá na região do Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. Então acompanhe. É provável que tenha mudanças no trânsito da Zeferino com a Teodureto de Camargo, que fica na região do Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. O objetivo disso é de aliviar o fluxo que nós temos aqui na rodovia. Então, conforme os agentes forem chamando os veículos aqui na pista da direita, a gente espera que o trânsito que tem aqui na rodovia seja menor. Por enquanto, são apenas testes nesta operação piloto da Indec, que foi batizada de Direita Livre. Já realizamos um teste na semana passada, na quinta-feira, e agora nós vamos realizar uma nova sequência de testes, na segunda, na terça e na quarta, hoje, amanhã e depois, onde os veículos aqui da faixa da direita da rodovia, mesmo no sinal vermelho, o agente vai continuar chamando ele para que ele possa fazer a conversão à direita, mesmo com o sinal fechado. A ideia é manter a faixa direita de rolamento da via somente para as conversões à direita. Importante destacar que a passagem pelo semáforo é livre. Três dias de teste que nós estamos fazendo, um agente, ele segura a faixa central e a da esquerda, e o outro agente, ele chama os veículos que estão transitando aqui na pista da direita, para que eles possam fazer a conversão da direita livre. Por isso, o nome é Operação Direita Livre. Os veículos estão acostumados, óbvio, a parar no vermelho. Então, o agente, ele vai continuar chamando esses veículos para que tenha sempre aqui o fluxo dos veículos fazendo a conversão à direita. A ação ocorre no sentido Barão Geral do centro. Os veículos que vêm da Teodureto, mesmo no verde, aqui nós temos três faixas de rolamento. Então, eles vêm pela da esquerda, pela central, e no caso, os veículos que estão vindo aqui da rodovia que vão fazer a direita livre, eles vão adentrar na pista da direita. Temos várias análises para ser feita, né? Equipe da engenharia, equipe da segurança. Nós estamos fazendo também a filmagem com o drone, para visualizar a operação de cima, para a gente entender também todo o contexto do que vai acontecer enquanto estiver feito, sendo feita a operação, para que mais adiante a gente possa ver realmente, assim, se ela vai conseguir ser efetuada de forma plena ou não. Hora das notícias do Legislativo. Ontem, a frente parlamentar da legislação urbana, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, se reuniu e debateu o tema, mobilidade por bicicleta como promotora da cidade saudável e a universidade. A 19ª reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, contou com a participação da arquiteta urbanista e integrante do Grupo de Estudos de Planejamento Urbano e Cidades Saudáveis, Pâmela Linn. Foi a pesquisa de mestrado da arquiteta que motivou o encontro no plenário da Câmara Municipal. O estudo identificou ações e estratégias de promoção da saúde no planejamento urbano relacionado à mobilidade por bicicleta existentes no território da cidade universitária Zeferino Vaz da Unicamp e nas áreas próximas. Durante a reunião, a arquiteta falou sobre como a mobilidade urbana influencia no acesso dos cidadãos às cidades e na qualidade de vida. Ela ainda destacou que o uso da bicicleta como transporte destaca-se pelo potencial em promover a saúde e o bem-estar. Em relação aos benefícios que os ciclistas locais percebem em relação à saúde por utilizarem a bicicleta como transporte, a gente tem principalmente a melhora no condicionamento físico mas também uma sensação de liberdade e autonomia em relação ao uso da bicicleta, o menor custo, a diminuição de riscos de prevenção de doenças, mas também o bem-estar por estar utilizando a bicicleta. E aqui alguns extratos dos relatos, então o condicionamento físico para outras atividades, o andar de bicicleta é muito importante para a minha saúde mental, me ajuda a desestressar e me traz uma sensação de liberdade, e também o melhor contato com a cidade. Então, corrobora com o que a gente identificou na contextualização, de que o pedalar pela cidade proporciona uma relação com o ambiente. Para a pesquisadora da Unicamp, os resultados obtidos com a pesquisa podem auxiliar vereadores e futuros políticos nas gestões municipais. Tive o orgulho de orientar a Pâmela enquanto arquiteta urbanista e o quanto, quantos resultados nós conseguimos ver e observar e ainda continuamos a observar a partir desse estudo e o quanto disso, dessa pesquisa, ela pode tomar pernas para subsidiar, eu volto a repetir, as novas tomadas de decisões em relação à mobilidade por bicicleta. Necessitamos urgente que as cidades olhem para os seus entornos em relação às possibilidades de ter mais ciclistas na rua, mas com cuidado, com a proteção, com a promoção, na perspectiva da promoção da saúde. A reunião também teve participação do público. O arquiteto João Verde, professor da PUC Campinas, citou exemplos de cidades pelo mundo e até no Brasil, que já estão se reinventando quando o assunto é mobilidade urbana. E nessa disciplina que eu dou sobre as cidades do século 21, a gente aborda a questão das ciclovias e mostra os exemplos de cidades no mundo que estão se reformulando, se reinventando. Nova Iorque, Paris, a cidade de 15 minutos, Barcelona, Bogotá, aqui no Brasil mesmo os exemplos de Curitiba, os exemplos de Fortaleza, Goiânia. Então, trazendo esses exemplos, e a gente vê como Campinas está atrasada com relação a isso. Se na Unicamp ou na região central a gente tem dificuldade, imagina lá na periferia. E é lá onde a bicicleta é fundamental para a dignidade da pessoa humana. Eu vi o trabalho da Pâmela. A bicicleta sinaliza com muito louvor a importância da bicicleta para se possibilitar o acesso aos equipamentos públicos. Tanto o posto de saúde ou mesmo um CRAS, uma agência do Agiliza Campinas. Então, a bicicleta também é uma forma de acesso, de realização da dignidade, da cidadania. O vereador Paulo Gaspar destacou a importância de promover debates com relação ao tema e falou sobre o sonho de espalhar cada vez mais essa cultura na cidade. Então, eu quero fazer esse apelo a toda a sociedade civil organizada para que a gente promova sempre esses debates e que essas atitudes individuais, seja do poder público, das entidades, da universidade, se afinem, se aglutinem cada vez mais e que vocês continuem fazendo esse trabalho cobrando o poder público. O sonho de levar essa cultura de você usar a bicicleta para toda a cidade é um sonho de todos nós que trabalhamos com planejamento urbano. E a gente sabe que isso só vai acontecer de forma plena quando houver um avanço em todos os outros setores da cidade, como a saúde, como a segurança pública e como a questão do planejamento urbano em si, dos espaços e da política urbana. Então, a Frente Parlamentar tem esse objetivo de trazer diferentes temas. Hoje foi a questão da mobilidade por bicicleta e a gente espera que essa pauta avance cada vez mais nas políticas urbanas aqui de Campinas. Lembrando que você pode acompanhar na íntegra esta reunião da Frente Parlamentar através do youtube.com.br TV Câmara Campinas. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo porque a vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento aqui na Câmara pedindo informações à Prefeitura a respeito da duplicação e alteamento da rodovia Miguel Melhado Campos. A vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento solicitando informações à Prefeitura de Campinas a respeito da duplicação e alteamento da rodovia Miguel Melhado Campos. A parlamentar explicou o pedido. O que me motivou a fazer esse requerimento é porque está sendo feita uma obra ali na rodovia Miguel Melhados que é uma rodovia que corta aquele território, o território ali do Campo Belo. e a ideia é fazer dois muros de seis metros. Qual que é a nossa preocupação? A gente está falando de um território que já sofre um processo de segregação, de expulsão, de isolamento porque é um território muito grande, com uma população muito extensa e ao mesmo tempo tem pouquíssimos equipamentos públicos para atender aquela população. tem pouca escola, só tem um centro de saúde para atender toda aquela região, falta equipamentos de assistência social, enfim, não tem banco, não tem caixa econômica, não tem correio, enfim, não tem equipamento público ali para atender aquela população que já está segregada. A rodovia Miguel Melhado Campos, a SP-324, é de pista única. Ela liga Vinhedo a Campinas e dá acesso ainda ao Aeroporto Internacional de Viracopos. Ela tem apenas 14 quilômetros de comprimento e é administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. Com a realização dessa obra, você vai segregar mais ainda. Você imagine dois paredões enormes, gigantescos, que vão vir de Vinhedo, dos condomínios fechados ali de Vinhedo, até o aeroporto. A gente só pode entender que essa obra é para garantir que a população de Vinhedo possa vir em um conforto maior até o aeroporto, sem ter que interagir naquele território, que é um território pobre, vulnerável, enfim, de uma comunidade. Então, para garantir esse conforto para um segmento. Eu estou pedindo as atas das reuniões conjuntas do DR, do Ministério Público Estadual, da CETESB e da Construtora. Estou pedindo também os e-mails das autarquias, porque teve várias autarquias envolvidas ali e municipais também, porque é uma obra estadual, mas ela tem um impacto aqui no município. Então, a gente sabe que a Coab, Secretaria de Habitação, também está inserida nesse processo. Eu peço o plano sobre o viário local ali da região do Campo Belo, e se está fundamentado dentro do plano diretor da cidade essa obra. Eu peço a cópia íntegra do termo de convênio e cooperação entre o Estado de São Paulo e o município, porque é uma obra tocada pelo Estado, mas está acontecendo dentro do município. A Prefeitura tem 15 dias para responder à vereadora, que são prorrogáveis por mais 15 dias. A gente quer saber por que essa obra, se de fato essa obra vai garantir segurança e melhoria para aquele território, é um primeiro elemento que a gente quer saber. A gente quer saber por que escolheram essa modalidade, esse modelo, se não era melhor duplicar, se não era melhor colocar semáforo, se não era melhor colocar medidas de segurança para garantir ali, ao invés de fazer isso que eles querem fazer. O vereador Permínio Monteiro protocolou um projeto de lei propondo a criação do Campeonato Municipal de Skate 019, Skateboard Junior Contest, aqui na cidade de Campinas. De acordo com o projeto, a competição deve integrar o calendário oficial de datas e eventos municipais. O campeonato deve ser realizado todo ano, sempre na primeira quinzena do mês de agosto, com apoio da Prefeitura e outras entidades, como a Confederação Brasileira de Skate. O objetivo do evento, segundo o vereador, é incentivar as categorias de base e a prática do esporte. Permínio Monteiro acredita que a competição será uma oportunidade de contribuir para a integração entre crianças, adolescentes e jovens. Além disso, no projeto de lei, o parlamentar argumenta que a prática do skate traz vários benefícios, tanto para a saúde mental quanto física, como o aumento da flexibilidade e o desenvolvimento da coordenação psicomotora. Esse esporte já é um esporte olímpico, tem todo o apoio a nível nacional e hoje Campinas com certeza estará reconhecendo a importância de ter essas competições aqui na cidade, não só com os jovens ou adolescentes, mas também os adultos. Em 2016, o Comitê Olímpico Internacional anunciou o skate como modalidade integrante dos Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio, onde foi disputado em categorias masculina e feminina. A brasileira Raíssa Leal, então com apenas 13 anos, ficou com a medalha de prato olímpica na categoria street. Foi numa pista como essa daqui que Raíssa Leal começou uma trajetória de sucesso na modalidade. Hoje, a campeã mundial de skate e medalhista olímpica segue inspirando sua geração. E você, tem alguma ideia de onde e como surgiu esse esporte? Foi no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, nos anos 60, quando o skate teve origem do desejo de surfistas se manterem em atividade nos dias em que as ondas do mar estivessem fracas e não pudessem surfar. Já em 1965, apareceram os primeiros modelos de skateboard e os primeiros campeonatos do novo esporte, que atraiu a atenção de jovens e até hoje continua em alta. Lugares urbanos, como os skate parques, por exemplo, se tornaram espaços de aprendizado, lazer e sociabilidade. Hoje você anda na cidade, você vê em várias, em toda a periferia, em vários bairros, principalmente em locais onde tem pista de skate, os jovens, as crianças, todos aproveitando este momento e sempre praticando o skate. Então hoje ele é reconhecido como esporte, de forma oficial, e temos que ter essa noção e poder apoiar em todos os sentidos. E olha só, em reunião solene, o vereador Marcelo Silva entregou o diploma de mérito jurídico Eu Vino Silva Filho, a João Henrique Quiminazo. Confira como foi. João Henrique Quiminazo é advogado com atuação especializada em direito desportivo. Tem mestrado por uma universidade da Espanha. É advogado fundador do Bom Senso UFC, movimento criado em 2013 por jogadores de grandes clubes de futebol do Brasil, com o objetivo de cobrar melhores condições de trabalho para os atletas. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e da Comissão de Direito Desportivo da OAB São Paulo. O vereador Marcelo Silva justificou a entrega da honraria, o diploma de mérito jurídico Eu Vino Silva Filho. Sem dúvida nenhuma, é um dos profissionais mais reconhecidos do Brasil quando se trata de direito desportivo. Vocês podem ver, todo tipo de dúvida, de pergunta, sempre concentram no João pela sua capacidade, pela sua atuação e pela sua competência, e mais do que isso, pelo seu profissionalismo. É muito disso que a gente precisa, pela sua criação, que obviamente passa pelos seus pais, pelos seus princípios, pelos seus valores, e como a gente falou, são sempre inegociáveis no mundo complicado, como é o futebol. Quiminazo é também auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, auditor da Confederação Brasileira de Rindibol, da Confederação Brasileira de Atletismo e da Confederação Brasileira de Hipismo. O homenageado é autor e coautor de diversas obras sobre direito desportivo. Marcelo, mais uma vez, eu só posso agradecer, sou campineiro, nasci em Campinas, vivo em Campinas, fiz faculdade em Campinas, tive diversas oportunidades para sair e não quero sair de Campinas. Adoro essa cidade, adoro a advocacia, adoro o que eu faço, vou continuar brigando ou lutando o tempo todo para que a gente possa ter um mundo melhor, assim como você luta aqui na Câmara com primor. E realmente, em épocas de eleição, eu sempre vou estar disponível, não só nas eleições, mas em todos os outros momentos, vou estar disponível. E hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 16ª do ano. A partir das seis horas da tarde, os parlamentares vão se reunir para discutir e votar sete projetos. Entre eles está, em primeira votação, um projeto de lei de autoria do vereador Eduardo Magoga, propondo alterações na Lei nº 12.389, de 2005, que determina as regras para doação e reutilização de gêneros alimentícios e de sobra de alimentos aqui em Campinas. A principal alteração proposta pelo parlamentar é o acréscimo de instituições de ensino públicas e privadas à lista daqueles que podem fazer a doação e reutilização. Também vai ser votado hoje à noite, em primeira análise, projeto de lei de autoria da vereadora Débora Palermo, para que seja construído aqui na cidade um monumento a vítimas da Covid-19, em homenagem às mais de 5 mil vítimas fatais aqui da cidade de Campinas. Para você conferir a pauta completa daquilo que vai ser discutido e votado, acesse o site do Legislativo, campinas.sp.lege.br. Você pode assistir a reunião ordinária aqui do Plenário, viu? Entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, nº 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. Quarta-feira em que o dia amanheceu ensolarado, mas tem previsão de chuva para agora tarde, viu? E esta condição permanece para amanhã, quinta-feira. Então, sol durante o dia, à tarde a nebulosidade aumenta e chove, viu? O calorão este continua. É outono, mas ainda com cara de verão, viu? Olha as temperaturas aí. Mínima de 19 graus, cedinho. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. Olha só essa história, viu? Conhecer o mundo e levar junto um cachorro. Já imaginou uma viagem assim? Ela está acontecendo agora. E onde a dupla homem e cachorro está, você fica sabendo, no nosso quadro, é o bicho. E onde? Porque a cela cielo é ruim. O que ela quer se sentir que Davis gö clean ou enfim. O que é isso, por exemplo,ihat era uma viagem assim? E essas ngorde sagras com ele. Você vai acabar com ele? E o que eles 25 é? E onde ele colocou? Se tropis em таких dimensão. Mas você amaiaak, isso é a mesma coisa falei? Para você o que significa rodovia? Para muitos rodovia é sinônimo de viagem e na maioria das vezes de carro, só que tem gente que prefere fazer essa viagem de bicicleta, é isso mesmo. E na garupa, junto com as malas, que tal levar um cachorro? No El Bicho de hoje você vai conhecer a história do Luiz Fernando Prestes, mais conhecido como LF, que resolveu levar o Belmiro na garupa. Eles estão há meses percorrendo as estradas do mundo. No dia em que conversamos com LF, ele e o Belmiro estavam na Itália, aproveitando as belas paisagens. Nós estamos viajando há sete meses e eu já tinha feito algumas outras viagens antes de bicicleta, então eu já tinha viajado para o Uruguai em 2016. Para a própria Itália em 2017, com o meu irmão. Em 2018 eu fiz de bike entre Londres e Roma, com o meu filho mais velho, então eu já tenho uma certa experiência de viajar com bicicleta. E aí veio a pandemia, todo mundo preso em casa e tal, e daí eu defini que eu precisava mudar de vida mesmo. E aí eu defini essa viagem, essa grande viagem, vamos dizer assim, que começou em Portugal. A ideia é ir até a China, depois a China pegar um avião para o Alasca, nos Estados Unidos, e descer pela América do Norte, Central e do Sul, de volta para o Brasil, sempre de bicicleta. Bicicleta com cachorro, uma amizade que começou há dois anos. Literalmente eu queria ter um cão, né? E aí eu comecei a estudar as espécies, o comportamento delas, e eu decidi por um Border Collie. E daí eu fui comprá-lo num canil, literalmente, que criava Border Collies, em Botuporanga. Botuporanga não, Botorantim. Mas por que desta vez levar um cachorro? Ele estava comigo, né? Um cachorro que já estava comigo, já adorava ele, membro da família. Eu sempre brinco, né? Meu filho número dois, tem um filho humano e um cachorro. E aí, obviamente, que nem passou pela minha cabeça, não levaram o Belmiro. O Belmiro tinha que entrar no esquema. E aí nós fomos, então. Eu fui, né, assim, pesquisando sobre as exigências sanitárias para entrar em cada país, etc. Preparei todos os documentos, demorado, demorou uns seis meses, mais ou menos, para preparar todos os documentos. E aí eu fui, assim, aprendendo a lidar com a situação, lendo bastante sobre o assunto e criando as condições para que ele tivesse toda a documentação, para que ele pudesse viajar, entrar num avião e tal, para que ele pudesse viajar. E que viagem! Nas redes sociais é possível acompanhar o passo a passo desta aventura pelo mundo. Na bicicleta adaptada, eles vão conhecendo locais e pessoas. Mas não pense que tudo são flores. Foi um grande desafio, porque tem uma documentação enorme, né? Tem uma exigência para passar por cada fronteira, que muda de país para país. Tem custos mais altos. Tipo, eu estou em Rimini. Estou em Rimini no Mar Adriático, na Itália. Se você colocar agora aí, em Campinas, no Google, hotéis Rimini, você vai ter uma lista de hotéis. Se você colocar por preço, quais são os mais baratos? O Google vai te mostrar os mais baratos de Rimini. Só que aí, se você colocar os que aceitam pets, eles não estarão entre os mais baratos. Então, eu calculo que eu tenho um custo de hotéis, assim, 30, 40% maior do que eu teria se não tivesse um cachorro comigo. Eu sou obrigado a aceitar apenas os hotéis pet-friendly, né? Os hotéis que aceitam cachorros. Mas e quando a viagem precisa ser por outro meio? O Gamiro é um cachorro grande, né? Ele tem quase 20 quilos. Então, no avião, ele vai no compartimento de carga, que é pressurizado, com a mesma temperatura dos passageiros que vão nos assentos e tal. E ele vai numa caixa de transporte especial, que eles chamam de padrão IATA, que é uma empresa internacional que cuida dessas características, né? Para poder viajar. Essas exigências. E aí, eu comprei a caixa. Você faz um treinamento. Treinamento para ele ficar na caixa sem ficar desesperado. Então, eu fiz um treinamento de 20 dias com ele na caixa, antes da viagem. E ele foi tranquilamente na caixa até Portugal. Aí, em Portugal, eu doei a caixa para uma instituição de cães e nós iniciamos nossa viagem em Portugal. E dá para perceber que o cãozinho de dois anos adora viajar e fazer amizade também. O Border Collar é super saudável e tem se adaptado bem à vida de viajante. Mas o Belmiro é um cachorro muito tranquilo nesse sentido. Desde o início, ele nunca se alterou por conta da mudança de ração. E desde que a gente chegou em Portugal, etc., ele come uma ração diferente a cada semana, praticamente. Eu sei mais ou menos as que ele mais gosta. Procuro essas rações. Mas, às vezes, eu encontro, às vezes, não. Então, assim, sem exagero, nós estamos há sete meses viajando. Sete meses, às vezes, quatro e meia semanas. Dá umas 30 semanas, mais ou menos. Ele comeu uns 25 tipos de ração diferentes. Sem o menor problema. E ele já chegou a ficar doente? Como é que você faz? Chega a levar algum veterinário aí para ver se está tudo bem? Já, ele teve conjuntivite em Portugal. Ele veio numa veterinária, lá numa clínica. Ela percebeu a doença, deu o remédio. Em alguns dias, estava curado. E foi o único problema que nós tivemos até agora. Essa conjuntivite que ele teve em Portugal. E no meio da entrevista, lá estava Belmiro, socializando. Dá uma olhada nisso. Está fazendo amizade. Sim, é. Ele é super bonzinho, pelo que está dando para ver. Bom dia. Grazie. Ao vivo, uma confraternização do Belmiro com outro cão na Itália. É, mas isso é sempre um... Há sempre um temor, né? Dele ser mordido. O Belmiro é um cachorro muito carinhoso, confiável, etc. Mas ele não reage. Ele apanha sempre. Então, ele já levou mordida de alguns cães. Então, esse é sempre um motivo de preocupação. Ele é muito pacífico mesmo. E um ótimo companheiro de viagem. O cachorro lembra uma criança. É quase como ter uma criança. Você não vai ter aquela racionalidade. Ele não vai te ajudar a decidir em nada. Mas ele está sempre ali, te apoiando. Sabe, o tempo todo ao seu lado. Ele é muito carinhoso. Então, é muito interessante e diferente ao mesmo tempo. Eu já viajei com amigos, em bicicleta, com o filho. Com o cachorro, é como se você tivesse uma criança. É um bebê junto. Um bebê bravo, viu? Ele desenvolveu um sentido de proteção comigo. Então, em qualquer lugar que eu esteja. Se alguém chega perto de mim, ele já se coloca na frente, rosna. E aí, eu peço calma para ele. E aí, ele acalma. Então, ele desenvolveu um sentido de proteção muito forte comigo. E ele é meu grande amigo na viagem. Ele é F. e Belmiro ainda tem muito lugar para conhecer. A viagem deve durar mais dois anos. E quem sabe, quando chegarem ao Brasil, dão uma paradinha em Campinas. Eu voltei para o Unicamp para fazer mestrado em História Social da Cultura. Eu sou mestre pela Unicamp. Olha, que legal. Eu adoro Campinas. Vai passar? Pretende um dia passar por aqui junto com o seu amigo aí? Olha quem está aqui. Ah, certamente. Eu adoro Campinas. Aliás, eu nunca fui buscar meu diploma do mestrado. Eu preciso buscar na Secretaria do Espírito na Unicamp. E vai trazer ele. Ah, certamente. Ele está comigo sete dias da semana, 24 horas por dia. E para encerrar o Câmara Notícia, um servidor aqui do Legislativo flagrou um casal de tucanos aqui na Câmara de Campinas. Eles estavam se admirando na frente de um espelho, curtindo a manhã desta quarta-feira. Então, fique com o vídeo e nós nos vemos amanhã na quinta-feira, ao vivo, a partir do meio-dia, hein? Até lá. Tchau, tchau. Recebendo aqui a visita de Tucano aqui na Câmara do Sport Campinas. Olha lá. E aqui, e aqui, e aqui. Baixa, coibão. Baixa, coibão. Abertura Abertura